Hoje, você, eu lembro também, você, da minha visão, que me fez serente, e o meu amor nasceu, então, que aqui está você, somente você, a mesma visão, dentro do sonho que sonhei. Mais uma vez, o dia está começando, às sete, um ponto, um tempo, um arredo no chão, tudo será bonito, fica brilhando, faço assim, e no fim, sete, quinze, já são, então, é só ler, um livro, dois ou três, a minha galeria, eu pinto outra vez, como as violão entre o mar, cantando, imagina, quando a minha vida vai começar. Eu vou almoçar os jogos e usar o forno, para nascer o painel e jogar o chatez, mais um trilo que fazer a mão, alongar, retocar, escalar, sentir bem, então, voltar a ler, se o tempo me sobrar, pintar um pouco mais, sem nunca terminar, depois o meu cabelo inteiro escovar, mais sem sair desse mesmo lugar, imaginando, mas quando, mas quando, a minha vida vai começar. Manhã de noite, irão atarecer, as mesmas luzes convidando a descer, como você, preciso descobrir, minha mãe, agora, bem bonitinha, deixa eu ir. Nanhã de noite, irão atarecer, como você, HC. Vou teaz? Nanhã de noite, irão atarecer, você não gastando, você não gastando, 훨 안�� francesa de ser, Nessa mesma paz De manhã Todos se levantam Todos pra dizer Ele foi bom E delicado Mas era mal E era tão mal recordado Foi tão gentil E tão forte O que será que eu não tenho a ver? Oh, 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 oh É que me importar Quando ele Encontra o amor A gente se vê A gente se vê A gente se vê A gente se vê E a gente se vê E a gente se vê E ninguém é Mas eu não fiz Madame Gaston Casa com ele Madame Gaston Mas que horror Mas sei Esforçarei Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Tenho tantas coisas pra fazer Sente menos dano Faces de mudar Mesmo entregui Não perguntei Pode ser seu mar Parabéns Venha 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 Eu sempre achei que a minha vida Poderia ser como uma fantasia Cada dia uma aventura, uma nova emoção Terá sido só ilusão Uma noite tão linda estou a dançar Para um verdadeiro romance encontrar Na maior felicidade, só o chão aflutou no ar Isso foi demais, muito mais que sonhar Se eu disser que foi um sonho, poderei desistir Mas o meu coração ia se partir Os braços de princípio, bem grande amor Se eu falo de recuperar, irei aonde vou Devo confiar no meu coração Só se o sonho se realizar Toda a vida me espera e por ela vou lutar Vou em busca do amor e a minha história vai lutar Eu quero muito mais, muito mais Que sonhar Uau, menina, você gostou dessa surpresa? Todas essas pequenas lindas na festa Vamos todo mundo levantar para dar um abraço bem forte nela Existirá bastante sorte